Gente, é inadmissível novamente uma ameaça de morte e dessa vez do e-mail oficial do gabinete do deputado Rodrigo Amorim. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Quem escreveu esse e-mail é para estar preso. Isso é um atentado ao meu corpo e um atentado à democracia brasileira. É preciso que a justiça seja feita e seja feita urgente, porque eu, travesti eleita democraticamente pelo povo, dentro dos marcos da construção da democracia brasileira, não vou aceitar e não vou tolerar mais essa violência.